Coloca aí os gols da Série B ontem, gol é sempre bom. O América Mineiro venceu o Paysandu 3x1. Marcelo Toscano marcou os dois primeiros. É, rapaz. Chegou, hein? O Paysandu agora vai ter que ganhar os quatro jogos que faltam a ele, se quiser. É, um abraço. O Richarlison marcou o terceiro. Givanildo Oliveira. E o Iago Pikachu fez o gol do Paysandu. É, esse rapaz joga mais de ponta direita mesmo. Bragantino e Mojimirim. O Mojimirim começou vencendo. Olha o tanto de gente lá no Nabi Abichedi. Pois é, rapaz. Henrique Mota. Lá deve ter promoção de ingresso também. Cadê o Bordeiro? Alain Mineiro 1x0, 1x1. Thiago Santos 2x1. E o Alain Mineiro marcou o terceiro gol, 3x1. Bragantino assumiu a quarta posição, hein? Provisoriamente, é. É, mas entrou na briga. De novo o Wagner Lopes para subir um time para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético joga sexta-feira, desculpe, sábado, 9 da noite, contra o CRB lá em Maceió. E vai cheio de mudanças, né? O Jorginho está suspenso. O Heron também está suspenso. Tem jogador que está machucado. Coloca na tela a escalação, que pelo menos foi treinada aqui em Goiânia, antes da viagem. Márcio, Eder Ciola, Marlon Marcos Vinícius e o Bruno Moura. Vai improvisado na lateral esquerda. Feijão, porque o Anderson Leite está machucado. Pedro Bambu. O Jorginho suspenso, entra o Washington. Com o Arthur suspenso, entra o Rafael Luz. O Willi vai para frente e joga junto com o Júnior Viçosa. É o que tem de melhor o Gilberto Pereira, Doni? É, diante da impossibilidade de contar com o Jorginho e com o Arthur, né? Estão suspensos. O Heron também. São três suspensos e um contundido. Pois é. Suspensos Heron, Jorginho e Arthur. Machucado o Anderson Leite. É, pois é. É isso aí mesmo. Talvez seja ruim porque você pega um meio campo e que você muda dois jogadores, quebra um pouquinho ali a sequência. É, vão entrar dois meias que não tem jogado, né? Não tem jogado e dois com características que não são. Eu iria com o Willi no meio e o Júnior na frente. Até o Júnior, né? É, talvez fosse uma opção melhor para você manter o que vinha jogando. É, porque o Feijão, embora estava na reserva, foi muito tempo titular, né? Eu tenho certeza que o Gilberto Pereira está apostando que o Willi vai dar uma voltadinha ali para ajudar a puxar esse contra-ataque. Cinco no meio de campo. Marcar mais a saída de bola. Exatamente. Porque ele não é um atacante, atacante o Willi, né? Não, ele é um meia. É um meia. Meia atacante, digamos assim. Ele é o cara que vai encostar no Júnior Viçosa, então eu estou apostando que o Gilberto Pereira vai fechar com cinco e largar o Viçosa lá na frente. Contra o CRB lá em Maceió. O restante é isso mesmo. Acho que está bem escalado. Não tem tantas opções assim. Talvez vai ser improvisação aí na lateral esquerda, mas... O Geraldo não pode jogar também? O Geraldo já está liberado. Ele e o Recife já estão fora dos planos do Atlético para a sequência do campeonato. Para esse finalzinho. Então ele coloca os caras que tem à disposição, né? Isso aí. Quatro novidades para sábado enfrentar o CRB do artilheiro Zé Carlos lá em Maceió.